Doutora, a gente sabe que não é só São Paulo, né, que tem adotado uma série de medidas restritivas. Todo o nosso entorno, a Grande São Paulo também. Então, eu queria que a senhora visse aqui comigo o que está acontecendo, né, nas outras cidades em relação a essa mobilização necessária aí. A maior parte das cidades da Grande São Paulo determinou fechamento de comércio não essencial e também suspensão de aula. E aí qualquer atividade em grupo. Então, dá uma olhada aqui, ó. Diadema, supermercados e farmácias, tá vendo? Tem horário preferencial de atendimento para idoso. Vai ter hospital provisório também em Santana de Parnaíba e em Santo André. Itapevi tem um centro de combate à doença que já foi montado por lá.